Música Forneceram as peças pra nós e naquele assalto nós se demos bem Recolhemos a mercadoria, o dinheiro do cacho e o estoque também vai O loira se deita no chão, não é brinquedo não, tô falando a verdade Vejo câmera em todos os cantos, então manda para cá filmagem Traz a porra da fita pra nós, porque o nosso bonde não é de deixar rastro 157 toma lá da cá, especialistas em assalto Nessa fita tava os Marcelão, bra com porta e bava fundão da Viteu Quero que explosiva, produto importado é o que? A Egg Baby de Israel Bora aqui, podebão Moro na zona noroeste onde reside só os louco, louco Mas leva a vida no sorriso mesmo passando sufoco, louco Moro na zona noroeste onde reside só os louco, louco Que leva a vida no sorriso mesmo passando sufoco, louco Antes disso na concentração, fazendo um plano tudo no papel Selecionando os bandido nervoso, montando um elenco cruel A hora e a data eu não sei, e nem me recordo o local Eu sei que foi emocionante pra mim ler a matéria no jornal Era um fiat estilo amarelo do banco de cor e o teto solar E a foto de um indivíduo estampada no Expresso Pocoa Hoje creio que o jornal se enganou, que não era nenhum dos moleque Só numa coisa que a mídia tá certa, a cena todinha procede Mais pra frente eu fiquei sabendo que um cinegrafista amador Filmou a gente de longe, essa matéria na tribuna comprou Foi parar lá no linha direta, virou até simulação em 3D Reverb continuo no estado brasileiro, no mundo inteiro É o famoso P, é o famoso P, é o famoso PCC Moro aqui, Valdebão Moro na zona noroeste onde reside só os loucos Mas leva a vida no sorriso mesmo passando sufoco Moro na zona noroeste onde reside só os loucos Moro na zona noroeste onde reside só os loucos Mas leva a vida no sorriso mesmo passando sufoco Moro na zona noroeste onde reside só os loucos Moro na zona noroeste onde reside só os loucos Moro na zona noroeste onde reside só os loucos Moro na zona noroeste onde reside só os loucos Moro na zona noroeste onde reside só os loucos Obrigado.